A Nascar, seu pimpinela, em rocão de cedim, atinou-se na janela pensando que era fim. Escreveu no testamento com tinta perfumada, que ninguém o que varia da propriedade privada. Quem tem medo do comunismo são os latifunistas, são os monopolistas, são os coloristas. Quem tem medo do parasita, são os latifunistas, são os monopolistas, são os colonialistas. Quem tem medo do parasita. Agapito, Rafa Bote, grande rato e fundiário, que pendurou-se no barote, pra não pagar o salário. E o resto da caralha, da batada de polita, que marcou para o Brasil, pra reforçar as filícias. Quem tem medo do comunismo são os latifunistas, são os monopolistas, são os colonialistas. Em fim, os parasitas. São os latifunistas, são os monopolistas, são os colonialistas. Em fim, os parasitas. Quem tem medo do comunismo são os latifunistas, são os monopolistas, são os monopolistas, são os colonialistas. Em fim, os parasitas. Em fim, os parasitas. Em fim, a reação. Em fim, os parasita. Em fim, os parasita. Em fim... Obrigado.